De acabamento simples e de baixo custo, ele é o queridinho do momento! Esse é o cimento queimado, um recurso que está cada vez mais em evidência e muito procurado para decorações de diferentes estilos. Por ser simplista, pode oferecer um ar rudimentar ou moderno ao espaço. E o que vai determinar isso, na verdade, é a escolha dos móveis e elementos que serão usados no espaço. E no vídeo de hoje trouxemos sugestões apaixonantes de piso de cimento queimado para você se inspirar e escolher o que mais se adequa à sua realidade. Mas antes, já deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo! Para quem busca por praticidade, o cimento queimado é a solução! A limpeza é fácil e a manutenção exige somente uma aplicação de cera entre duas ou três vezes por ano. Opa, esse detalhe é importante! Trincas podem surgir com o passar do tempo, o que dá até um charme a mais ao piso, mas rachaduras não devem aparecer jamais. Para que isso não aconteça, é necessário contratar um bom profissional para produzir um acabamento exemplar. Engana-se quem acredita que piso de cimento queimado só serve para quem procura uma decoração mais industrial. O contemporâneo ganha um toque de modernidade com esta tendência. E por ser mais fácil de limpar, o piso de cimento queimado é perfeito para a área que suja mais fácil da casa. A cozinha! Basta passar um paninho úmido com um pouco de desengordurante que tudo fica limpinho. Mesmo que os recursos usados sejam baratos, o que encarece a aplicação do piso de cimento queimado é justamente a mão de obra. O trabalho deve ser feito com cuidado, paciência e muita atenção. Há várias cores que podem ser aplicadas no piso, porém, a mais usada é a cinza clara ou escura. Elas não limitam o uso de cores na hora de decorar por serem tons sóbrios e delicados. Apesar da técnica ser a mesma, o piso de cimento queimado precisa ter um acabamento diferente da parede ou do teto. Uma camada de resina o deixará menos poroso e mais fácil de limpar e combina com quase todos os estilos. Para quebrar a aparência fria que a técnica oferece ao ambiente, invista em opções que esquentem a decoração, como móveis marcantes e quadros bem expressivos. Quando aplicado por toda a casa, o cimento queimado dá a sensação de amplitude e por isso ele não é exclusivo para ambientes grandes, e sim para qualquer tamanho. Um quarto com piso de cimento queimado não perderá o conforto se decorado com as peças ideais. A adição de alguns detalhes com cores quentes e um móvel com uma carinha rústica serão os responsáveis por este aconchego. Realmente, a praticidade do cimento queimado vem conquistando o coração de muita gente. Comente aqui embaixo em qual ambiente da sua casa você gostaria de ter um piso como esse. E mãos à obra! Vamos ficando por aqui! Muito obrigada pela sua companhia e tchau, tchau!